Olá, eu sou Eliezer Santana Júnior, jornalista científico do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPI de Neuromate. E hoje continuamos falando sobre a lesão do plexo brachial. E para isso, vamos falar, vamos discutir sobre a diferença entre tratamento pré-operatório e pós-operatório, soluções para pacientes que possuem a lesão. Hoje teremos a entrevista com um expoente internacional no tratamento de lesões centrais e periféricas do sistema nervoso. Ele é o José Vicente Martins, que atualmente é professor de fisioterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também ocupa o cargo de chefe do setor da mesma graduação de fisioterapia do Instituto de Neurologia de Olendo Couto. Professor, muito obrigado por estar aqui. É uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo a esse ciclo de entrevistas. Bom dia, Eliezer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar dessa entrevista. Professor, em torno desses 30 anos de trabalho, de estudos sobre a lesão do plexo brachial do senhor, qual é o caso, qual foi o caso mais complicado que o senhor já presenciou sobre a lesão do plexo brachial? Nós já tivemos muitos casos aqui. O nosso ambulatório é referência em tratamento de pacientes do pós-operatório de lesão dramática do plexo brachial. Foram o número de pacientes tratados aqui. O nosso banco de dados, nós temos mais de 150 pacientes cadastrados. Todo mês nós recebemos vários novos casos. E o caso mais dramático que nós avaliamos foi de um rapaz que sofreu a lesão do plexo brachial nos Estados Unidos, num acidente morto. E ele ficou com uma dor realmente incapacitante. Ele sentia muita dor e ele teve uma lesão completa do plexo, afetando os três troncos. Ele não tinha movimento nenhum do membro superior. Então, houve uma avulsão do plexo brachial. Esse rapaz, como eu falei, o assistente foi nos Estados Unidos, ele tinha tanta dor que ele pedia aos médicos para que amputassem o braço dele. E isso foi feito. Aqui no Brasil, provavelmente, isso não teria sido feito. Mas lá nos Estados Unidos, eles amputaram o braço desse paciente acima do cotovelo. Não houve melhora da dor. E meses depois, ele pediu para que amputassem um pouco mais acima. E assim fizeram. Então, ele foi amputado perto da articulação do ombro. Ficou com um outro. E, infelizmente, não houve melhora da dor. E somado à dor neuropática, ele passou a ter a dor do membro fantasma. Então, ele hoje é tratado com melhoração, é tratado com PNF, é tratado com exercício. Mas faz uso de medicação para a dor neuropática e para a dor do membro fantasma. Então, foi um caso dramático. Acho que aqui no Brasil, nós teríamos uma outra conduta, evitando a amputação do membro superior. E agora, o nosso objetivo é melhorar a dor desse paciente. Professor, eu não poderia deixar de perguntar, o senhor falou de dor do membro fantasma. O senhor poderia definir o que é exatamente isso? Esses pacientes que têm amputação, eles costumam sentir dor na região que foi amputada. Então, por exemplo, amputaram esse paciente na altura um pouco abaixo da articulação do ombro e ele, além da dor local, ele sentia dor também na mão que não estava mais lá, a mão que foi amputada. Então, isso é comum nos casos de amputação. E, infelizmente, isso também é comum em alguns pacientes com lesão traumática de plástico raquial quando eles sofrem avulsão. Uma avulsão é quando o plexo é completamente desconectado da medula espinhal. Então, é como se houvesse uma diaferentação. É uma diaferentação. Falta de informar. Não chega ao cérebro a informação do membro superior. Então, eles podem apresentar dor fantasma, do membro fantasma. E o que geralmente acontece é que, quando nós tocamos o rosto desses pacientes, eles sentem no rosto a mão, por exemplo, a mão, o antebraço, que não existe mais. Então, isso acontece com uma organização plástica de sumo nervoso central após a amputação ou após a avulsão traumática do plexo raquial. Professor, e quem tem, quem sofre a lesão do plexo raquial, que dica o senhor daria para uma pessoa que está sofrendo pela primeira vez? Aonde buscar tratamento? Que dica o senhor daria com todos esses anos de trabalho na área? Uma ótima pergunta. Na verdade, todos os pacientes que sofreram uma lesão traumática do plexo raquial, eles devem procurar um serviço especializado. Porque, hoje em dia, nós sabemos, e a literatura mostra isso de forma muito clara, que o tempo da lesão, existe um tempo adequado da lesão em relação à cirurgia. Então, alguns pacientes que sofrem essa avulsão, se eles demoram muito tempo para procurar um neurocirurgião, um fisioterapeuta especializado, isso depois afeta a recuperação. Então, eles devem ser avaliados por uma equipe interdisciplinar, por um neurocirurgião, por um neurologista, por um fisioterapeuta especializado. Se a lesão for completa, existem várias possibilidades de cirurgia. Se a lesão for incompleta, também existe a possibilidade de cirurgia, ou a possibilidade de tratamento só fisioterapêutico. Mas, para isso, a equipe tem que ser uma equipe especializada. Infelizmente, nós recebemos pacientes aqui, como falei anteriormente, que nos procuram meses, às vezes anos, depois da lesão, e aí já fica mais difícil para a gente ajudar esse paciente a ter uma melhor recuperação. Informações precisas e necessárias aqui para pacientes com lesão do plexo brachial. Professor Vicente Martins, muitíssimo obrigado por ter participado desta entrevista. Com certeza, tudo o que o senhor falou foi bem claro o objetivo e vai ajudar muito quem precisa de informações da área. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado e eu espero o contribuído. Estou aqui no Instituto de Tecnologia, todas as seguintes e sextas na parte da manhã. Se alguém tiver interesse de conhecer o nosso, o laboratório e o laboratório da professora Cláudia Vargas, você entra em contato comigo pelo e-mail José Vicente, pnf.gbi.com Muito obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.